O Mundial trouxe pra gente um estudo mostrando que dá pra gente resolver a nossa questão do semento básico. Se a meta do novo marco do semento básico é de 2033, esse estudo mostra que, privatizando a Sabesp, a gente vai antecipar essa meta em quatro anos. Em 2029, quatro anos pra pessoas, pra paulistas, não ficarem vivendo com esgoto a céu aberto, tomando água suja, sem semento básico. Que é a realidade de milhões de paulistas, graças ao trabalho porco que a Sabesp faz. Tem deputado que vem aqui dizer que no Brasil a privatização funcionou? Eu pergunto se esse deputado nunca pegou trem aqui na cidade de São Paulo? Se esse deputado nunca pegou a linha 8 e 9 da CPTM, que foi privatizada pra via mobilidade e não sabe o que é caos do transporte público? Não teve que andar na linha do trem porque o trem parou? Não teve que ver ar-condicionado explodindo? Se esse deputado não perdeu toda a compra do mês com o apagão da Enel? E vem aqui dizer pro povo de São Paulo que a privatização funcionou. Isso é uma vergonha e nós lutaremos até o fim contra a privatização. Sobre a tristeza que é ver o Estado de São Paulo ir na contramão do resto do mundo. Eu digo isso porque 267 cidades ao redor do mundo que privatizaram o seu saneamento básico voltaram atrás, reestatizaram os serviços. E reestatizaram os serviços porque sabem que a privatização significa piora do serviço e tarifas mais caras. E se não querem falar sobre, vão ter que respeitar a terceira deputada mais votada desse Estado, querendo ou não. E se não querem falar sobre as outras cidades do mundo, que falemos sobre as cidades no Brasil. Porque enquanto em São Paulo a tarifa comum é R$ 71,70, a social R$ 22,38 e para vulnerável, uma tarifa que, vejam, não existe nas cidades que privatizaram o seu saneamento básico, é R$ 17,06. Enquanto isso, nas cidades que privatizaram o saneamento básico, nós temos Manaus, com uma tarifa comum de R$ 103,84, social de R$ 51,92. Campo Grande, tarifa comum R$ 134,37, social R$ 60,95. Rio de Janeiro, tarifa comum R$ 111,97, social R$ 45,32. Nessas cidades, a tarifa social, repito, não existe a pré-vulnerável, mas a tarifa social é mais de 100% da tarifa social no Estado de São Paulo. E quando a secretária vem aqui, defende um fundo, investimento de 30%, nós sabemos que esse investimento, ele só vai existir quando existir vontade política do governo do Estado. Porque o projeto de lei não traz nenhuma garantia de que esse investimento vai seguir existindo. Primeiro, eu queria perguntar para a secretária, se o governador quer realmente repassar os recursos da Sabest para a população, por que ele não faz hoje os R$ 436 milhões que foram repassados para o governo do Estado? Por que ele não volta para o setor do saneamento para universalizar os municípios operados e não operados? Esse é o primeiro ponto. O segundo, da E.E., faz gestão de bacia, não faz venda de água, não é possível a gente comparar coisas distintas. Um gere e o outro vende. Quem vende? Quem vende e quem refaz a distribuição é a Sabest. Consequentemente, é uma empresa privada que vai fazer e, consequentemente, vai ditar as suas regras. Uma outra questão que eu coloco aqui, os companheiros trouxeram os deputados, o governo do Estado de São Paulo está na mão da direita há mais de 30 anos. Hoje, hoje, hoje nós temos assessores na Sabesp. Vamos lembrar, PSDB, todos os partidos, há mais de 30 anos. E aí, quem hoje tem estado na Sabesp? Para o tempo, para o tempo da oradora, por favor, para o tempo. Só pedir mais uma vez, senhoras e senhores, como eu disse para as senhoras e para os senhores, está ficando difícil. Se a presidência efetiva, daqui a pouco, tomar a atitude que ele tem dito, por favor, não culpe-nos. O culpado são os senhores e as senhoras que nos estão permitindo que a sessão continue como deveria continuar. Como eu disse, quando ela terminar de falar, quem quiser vai, vai, quem quiser aplaudir, aplauda. Mas vamos ouvi-la. É assim que funciona. Por favor. Tem o valor, por favor. É importante lembrar que hoje, a gestão da Sabesp, nós temos hoje 12 mil funcionários de cabeça baixa, uma empresa perdida que não sabe para onde está indo, e temos sim, aos deputados aqui presentes, temos muitos cabides de emprego vindos do Rio de Janeiro lá dentro hoje, mas muitos mesmo. Poucos assessores, gestores do estado de São Paulo. A grande maioria dos cabides de emprego estão, vêm do Rio de Janeiro, vieram de fora, e não é do PT, e não é da esquerda, e não é de ninguém. Então, a gente precisa começar a prestar conta hoje com relação a cabides de emprego. E vale lembrar que essa empresa, para quem disse que é um serviço porco, essa empresa existe sim há 50 anos, e é a terceira melhor companhia de saneamento do mundo. Se fosse porca, não tinha chegado a esse status. A terceira melhor do mundo, a melhor da América Latina, com uma rentabilidade anual de 23 bilhões, e um lucro líquido de 3 bi. Se fosse porca, não estaria nesse patamar, não atenderia 30 milhões de pessoas, não teria reduzido a mortalidade infantil nesse estado de 100 para 10%, 10 mil nascidos vivos. Então, é muito bom a gente considerar que essa é uma empresa que veio crescendo junto com o Estado, junto com a sua população, e veio se esforçando para fazer o melhor. Sou funcionária da Sabesp há 37 anos, dedico a minha vida a essa empresa há 37 anos, e com muito orgulho, e não admito que ninguém diga, que nós funcionários da Sabesp prestamos um serviço porco, porque nós nos desdobramos para fazer essa empresa chegar onde ela chegou. E o mínimo que ela merece é respeito, principalmente, dos parlamentares dessa casa. Eu vou ser muito direto. A secretária Natália cita o estudo que foi encomendado pelo governo do Estado de São Paulo para embasar a privatização. O deputado Guto faz o mesmo. O que eles esquecem de dizer, e é importante para os arautos da dignidade com dinheiro público saberem, o que eles esquecem de dizer é que esse estudo tinha dois valores de contratação. Eram 8 milhões de reais se o estudo fosse contra a privatização e 45 se fosse a favor. E vai dizer que isso não é mamata? Vai dizer que o Banco Mundial... Vai dizer que o Banco Mundial não tinha um estudo pronto? Era óbvio que se o valor mais alto fosse ser pago para justificar a privatização, esse estudo já estava encomendado, secretária Natália, para dar o único resultado que deu. Agora, o governo, que os deputados eles falam que Sabesp é cabide de emprego porque eles não conhecem serviço público e não sabem que para entrar no serviço público tem que fazer concurso público. Então, eu acho que o governo, o governo devia adotar a mesma linha. Quando alguém vai prestar um concurso público, se não passar no concurso, não paga. Só paga se passar. Porque é isso que eles estão fazendo com o Banco Mundial para justificar uma privatização. E eles fazem isso, presidente, porque racionalmente não existe nada que justifique a privatização da Sabesp. Eu tenho muito orgulho de representar uma cidade, uma região, que, como o Vanzo falou, universalizou o atendimento, o saneamento básico há mais de 20 anos, para agora virem falar que precisa privatizar a Sabesp para que isso aconteça. A secretária fala que 180 cidades podem ter o contrato interrompido, mas ela esquece de falar que 360 cidades que a Sabesp atende hoje não são lucrativas para a Sabesp e que ela só tem acesso a água e saneamento básico porque uma empresa pública faz subsídio cruzado e nenhuma empresa privada vai fazer isso. Como não fez em nenhum lugar do mundo onde privatizou o Tocantins, deputado Guto, tem um dos piores sistemas de saneamento básico do Brasil. Sabe o que a empresa privatizada do Tocantins fez? Das 139 cidades do Estado, ela pediu para o Estado pegar de volta as 78. As 78 cidades mais pobres, as 78 cidades onde não ia ter lucro, a capital, o filé, fica com a iniciativa privada. Então, esse é o neoliberalismo de fachada do Brasil. O investimento tem que continuar sendo público. A secretária diz, vamos continuar subsidiando para manter a tarifa. O Estado tem que continuar pagando, mas o lucro sempre tem que ser privado. A privatização da Sabesp não se justifica. Com a palavra para falar pela sociedade civil, acabou. A privatização da Sabesp não se jorra a senhora Fernanda de Paula. Deputado Guilherme Cortês, o tempo acabou. A palavra senhora Fernanda de Paula para falar a favor. A CIDADE NO BRASIL